Sobre as situações em público, quando você precisa segurar a mão do seu filho para atravessar a rua ou para passar por dentro de algum estacionamento onde vem carros e a criança não quer te dar a mão de jeito nenhum. Segurança e saúde entra nos itens não negociáveis, a criança não tem muita opção. A gente pode sim trabalhar algumas estratégias como de dar escolhas dirigidas para essa criança e se você perdeu sobre escolhas dirigidas, eu te convido a assistir o item sobre a cadeirinha do carro onde a gente proporciona escolhas dirigidas para a criança porque é mais ou menos da mesma forma como você vai agir quando a criança não quer te dar a mão para atravessar a rua. O mais importante nessa questão é você se manter numa postura amigável, respeitosa, empática, compreensiva, mas firme. E aí você vai segurar na mão dessa criança e você vai explicar. Eu entendo que você queria ficar sozinho e atravessar sozinho, mas você ainda não tem idade suficiente para isso. Você pode tropeçar e cair no meio da rua e o carro vira e atropelar você. É muito perigoso, eu preciso segurar a sua mão. Mesmo que ele continue gritando, berrando, chorando e as pessoas te olhando, você se recorde de que é segurança do seu filho, é prioridade. Aí você acaba que não olha para as pessoas ao seu redor, para você não se importar com esses olhares de julgamento, se é que as pessoas estão mesmo julgando, porque eu acredito que muitos quando olharem vão entender a situação e vão até se sensibilizar com o que você está passando naquele momento.